Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Hoje eu vou ensinar uma receitinha básica aqui para acabar com as pragas da goiabeira, abacateiro e das frutas cítricas também. Principalmente aquele caronchim, aquele besourinho que acaba com as folhas da goiaba, né? E até acaba comendo as folhas da goiaba também, prejudica até na frutificação. Então, gente, eu vou passar para vocês os bichos, né? Que eu já fiz o teste e que funcionou. Eu sou assim, primeiro eu quero fazer o teste, ver se vai dar certo, para depois passar para vocês. Não adianta eu ficar inventando coisa que não dá certo, né? Então, gente, eu fiz esse teste. Eu uso óleo e detergente neutro. Óleo vegetal e detergente neutro. A proporção dá mesmo, ó. Você cata, aqui já tem um detergente já na garrafinha, tá vendo? Você cata uma parte do detergente, aí vocês vêm com uma parte do óleo, detergente já coloquei, né? Eu vou colocar uma parte do óleo, só para vocês terem noção, ó. Aqui nesse caso eu estou usando óleo novo, mas vocês podem usar o óleo usado também, que também funciona. Desde que não seja muito escuro, né? Se tiver dessa condição assim, já também fica muito grosseiro, né? O óleo usado, que estiver com uma situação mais limpinho, vocês podem usar também, que é o mesmo efeito. Aí, antes de vocês porem água, aqui vai água também. Então, vai um tanto de detergente e um tanto de óleo. Aqui, ó, vocês misturam bem, porque o detergente com o óleo, ele mistura. Se você colocar água, ele não vai misturar. Então, você tem que misturar primeiro o óleo no detergente, ó. Tá vendo? Agora sim, vocês acrescentam a água. A mesma proporção, tá vendo? Aqui eu vou até pôr um pouquinho a mais também, porque eu vou pulverizar agora na laranjeira, que eu fiz lá no sítio, nas minhas plantinhas, né? E lá funcionou. Tanto o besourinho da goiabeira, que estava na goiabeira, no abacate, que estava destruindo tudo. Até meus pezinhos de minhas goiabinhas, que já começou a frutificar, né? Que as pé novo, agora que começou a dar fruto, o bichinho, o besourinho foi lá e começou a comer as folhas e começou a comer as goiabinhas também. Tá aqui, gente, ó, essa aqui é a solução. Agora eu vou pôr dentro de um burifador, só um minutinho que eu volto. Voltei, pessoal, ó. Eu tô com esse burifadorzinho simples aqui, mas ele funciona também. Opa! Aqui tá o nosso... nosso produto. Colocando aqui dentro. Essa garrafinha eu tenho sempre pra medir, que eu faço as medidas, né? Como que é pouquinha planta, eu não fiz muita coisa, porque eu tô só simplesmente mostrando pra vocês, né? Aqui, ó, tá a solução. E... eu deixo aqui no Steam, Roberto, no spray. O Okina Laranjeiro, eu fiz lá no sítio, pra fazer um teste, né? Que eu tava com dó. Agora, olha aqui, ó, o tanto de doença que tá dando essa aqui, ó. Tá vendo? Cheio de doença, ó. Ali eu já espirrei um pouco, ó, tá vendo? Faltou espirrar em algumas folhas. Aqui também, você pode ver que já matou os bichinhos, ó. As folhas tá doente ainda, mas os bichinhos já morreram. Algum lugar ainda não foi... Não foi ainda passado. Tá vendo? Ó como que... Que vai... Bonitinho, ó. Ó. Vou subir um degrau a mais na escada aqui. Opa. Com medo desse degrau quebrar, porque a escada véia... Vou escorar aqui mesmo. Aí, pessoal. Ó. Lá fez o efeito. Então, eu tô passando aqui também. Vou mostrar aqui também, ó. Alguns lugares que pegou, ó. Tá vendo? Aqui mesmo, ó. Pegou, ó. Você pode ver que o bicho matou. Ó. A folha tava aqui, ó. Com doença. Cadê o bicho, ó? O bicho já foi. Aqui onde não caiu, ó. Ainda tá com o bicho aqui. Ó. Tá vendo? Aí eu vou brifar o veneno aqui também. Nossa composição aqui também. Tá vendo? Tá lá, ó. Então, eu tô esparramando. Esse aqui, como eu fiz o teste lá, vi que deu certo. Eu tô passando aqui pra vocês também. Mostrando pra vocês como é que funciona, beleza? Não tá dando pra filmar muito bem, que eu tô mais prestando atenção no serviço que eu tô fazendo aqui. Certo? Aí, ó. Passando em tudo. Pra proteger essa laranjeira aqui. Porque nessa aqui, na verdade, eu não sei se é laranjeira ou limoeiro. Que eu tô usando ela como porta enxerto, né? Tô fazendo os enxertos nela. E eu vou mostrar até os enxertos pra você aqui, ó. Que nasceu aqui, ó. Parece que tá saindo uma flor aqui da... Da... Pitaia. Vou torcer pra que seja mesmo, né? Apesar que só tem um pé, não sei nem se vai produzir. Aqui, gente, ó. Os enxertos, ó. Tem limão cravo. Tem limão... Taiti. Tem... Cadê, ó? Olha aí, ó. Tangerina. Esse aqui é tangerina. Esse aqui é um limãozinho que não deu, ó. Mas tá aqui o verdinho, o brotinho ainda, ó. Esse aqui era o limão siciliano casca fino, ó. Ficou brotinho ali. Só que não saiu. O galho ficou grudado ali, mas não saiu a... A muda. O broto, né? Aqui também, ó. Tem a laranjinha quincã, ó. Tá vendo? Também tá com a doença. Vou passar nela aqui também, ó. Tá vendo? Pra proteger. Evitar bicho. Ó, a goiabeira ali também, ó. Passar na goiabeira também. Apesar que aqui na cidade é difícil aparecer esses bichos, né? Aparece mais no sítio. Ainda mais que lá é... É plantado em... Na vizinhança, é tudo cana, né? Ó lá. Mais um tipo de bicho, ó. Tá vendo, ó. Ó. Esses aqui, ó. É o pulgão, ó. Tá vendo? Vou passar neles também. Tenho certeza que vai... Fazer efeito pra eles também, ó. Ferrugem, tá vendo, ó. Esses pós em preto aí. Também, ó. Então, ó. Caso não dá, não sei se vocês iam filmar. A gente aí que eu tô mais prestando atenção no serviço que eu tô fazendo, beleza? Mas... Tá aí, ó. Bem passadinho. Pra proteger. Esse aqui é meu limãozinho galeguinho. Vamos fazer, vamos ver que vai dar certo, beleza? Esse aqui é o nosso... Nosso... É... Veneno caseiro, né? Com composição caseira pra matar... Expulsar. E mata mesmo, viu? Não só expulsa não. Mata mesmo porque... Eu cheguei lá na goiabeira e eu vi um monte de... De... De besourinho morto grudado lá. Quer dizer que morreu mesmo. Mata mesmo. Aqui tem mais umas mudas, ó. Também, ó. De fruta cítrica, ó. Aqui também, aqui eu vou ter que fazer outra composição. Aqui já era, ó. Tem umas mudinhas de fruta cítrica que também tá dando... Tá dando bicho, ó. Vamos espalhar amarelas também. Não vai fazer mal nenhum. Beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Agradeço aí pelo... Pelo tempo de vocês de... Visualizarem o vídeo. É... Espero que vocês... Curtam e compartilhem também o vídeo, né? Pra ajudar a gente que... Na verdade eu não sou muito experto, mas eu tenho. Minha vida inteira foi fazer mudas e... E plantar, né? Eu sempre adorei plantar, fazer mudas. E como agora eu tenho um pedaço de terra aí, eu tô plantando pra mim. Tô com variedades diferentes. Como eu já mostrei pra vocês. Aqui, ó. É o meu... Meu viveiro aqui, onde que eu consigo fazer algumas sementes germinar, né? Aqui é uma manguinha... Uma manguinha... É rara aqui, né? Que eu tô tentando fazer um bocado de muda delas. Ela tá bastante muda. Aqui tá o ingar. Aqui tá... O cambuí. Que eu peguei esses dias que eu ganhei frutinha. Já coloquei ele pra germinar. Aqui, ó. Aquele abilpiloso. Aquele pequenininho que eu... Comi esses dias atrás. Que eu ganhei uma frutinha bem pequenininha. Já tá saindo brotinho. É isso aí. Beleza? Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.